Agora foi, porra. Aí, sou da tropa do cono! Tomar no cu, respeita, porra! Cala aí, cala aí! Caralho! Aí, ó! Isso aqui é cono pra caralho! Cadê o dot? Como que pega? Pega, pega, pega! É como? Chão, tá no chão! Tomar no cu, porra! Isso aqui é a França pra caralho! É a tropa do cono! Quem peitou morreu! Se fuder, porra! Tomar no cu, tá pensando o quê? Eu tenho um DDA, mas eu não sou de bobeira, não! Tomar no cu, sou brabo, porra! Bora, bora! Bora, bora!